Senhoras e senhores, é o círculo dos horrores Jogam todas as dores e todos os seus temores Que alegria, público sorria Nossa próxima atração é o Coringa Sou um agente do caos, é o que acontece quando você cresce Entre bebados e merequentes, gosto de fazer o mal Eu tô sempre sorrindo, quer saber como eu não me sinto a vez Então eu sou esquisito, só porque eu não me encaixo no seu patrãozinho Eu não sabia que eu procurei como a gravidade Só preciso de mim por um sentido Não tô me rindo, sério eu nem rindo Enquanto for divertido pra mim Eu sou uma amiga, um bom sorriso Porque no mundo só toca nem fim Vocês me olham e me julgam como se no fundo Vocês também não vão ser assim Eu pensava que as minhas piadas eram ruins Tão insano que eu tenho hora, vi pinhar E eu, mais louco que o mundo, mais louco que o Batman E é, realmente é uma loucura O mundo é o que eu tenho e vai Eu só tenho uma pergunta E o que está tão acima? Sou só, ou o mundo tá ficando mais louco? Ficando mais louco Quem mais percebeu, decidiu e tudo botar fogo A mesma parte disso, o problema mental é que as pessoas querem se criar Como se você não tivesse, sabe o que acontece quando você encontra o homem doente Me tá tratado como lixo pela sociedade Você tem o que merece O mundo sempre me tratou como um bicho Eu já me perguntei, será que eu existo? Pisaram tanto em mim que não quem deu nisso Eu é culpa de vocês, eu sou um assassino Eu vou dar o... Salve, salve, trapinha Aqui quem fala é o Silvério Hoje eu tô aqui no final do vídeo pra agradecer a todos vocês Pelos 140 inscritos E rum aos 150 Muito obrigado a todos que assistiram até aqui Tamo junto, é nóis Valeu doidão Tchau 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 Tchau